e fala gente boa tudo bom com vocês aí só de boa aqui na lagoa que é meu cacafofa aqui ó a hora de descansar a hora do almoço no intervalo aqui da empresa descansando um pouquinho aqui e o frio chegou galera o frio chegou a galera disse que tá não chegou mas para mim chegou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, o frio chegou, hein? O frio chegou, a galera tá dizendo aqui que o Dal não viu o frio, já viu o frio sim Que pra mim lá, aí em Manaus o nosso frio é 25, né? 25 graus, 24 no máximo Então cara, já tô sentindo aqui, já peguei um resfriadinho aqui Já fiquei meio ruim essa semana aí E é isso aí mesmo, tô pensando aí quando chegar aí os 2 graus mesmo, como a galera tá falando Cara, é um frio muito invocado, ó Pra mim já tá batendo já Dói a cabeça, dói a cabeça As paredes da casa, meu irmão, fica muito gelado, tá dentro de uma geladeira E outra coisa, quem vai sofrer muito é a mulherada quando vai sentar na beira do vaso, gelada Vai encostar a poupança lá no gelo, vai dar aquele pulinho pra cima Eu fiquei só rindo lá em casa Mostra muitas coisas lá de Manaus na minha vieta Então bora ver aí Me diz aí o que vocês acharam dessa vieta aí Eu gostei, só achei ela que tava um pouquinho extensa Mas meu amigo aí, o Fábio Arcos, ele vai dar uma melhorada aí, né Fábio? Vai sumir não, né Fábio? Tá galera, então deixa aí no comentário o que vocês acharam aí Pois é galera, cara, aqui o clima tá muito gostoso Eu tô gostando muito desse clima aqui, cara Eu tô aqui dentro do carro aqui trancado, tá frio Tá frio aqui Agora eu só ando com o aquecedor do carro ligado Não ligo o ar-condicionado não E agora tá todo mundo assim com o casaco Todo mundo bem coberto, cara Eu quase sei que eu tô fora do Brasil Pra mim é novo, né Porque isso aí tudo é novo, né As minhas filhas que tão gostando demais, cara E agora é ter cuidado Pra não ficar resfriado, pra não ir pra médio Porque a bronca aqui é alta, né E esses tempos aí eu não consegui fazer vídeo, galera Porque tava meio ruim, tava meio cansado aí Tava demais aí pra mim E como eu trabalho na parte do açougue, né Então é muito puxado, cara Fico muito tempo em pé E eu fico muito tempo ali exposto ao friozão, né Tem hora que eu entro lá na cama Como eu já falei pra vocês Que é menos 20 graus E passo o dia todinho com a Com a mão dentro daquela Do freezer ali Pegando no frango, na carne Tudo gelado, cortando ali Então isso aí já tá me deixando um pouco baqueado Mas é questão de costume, né Também Esse dia já tô melhor Desde quando eu cheguei aqui em Curitiba, galera Já bati 22 quilos, tá Perdi 22 quilos Cheguei aqui com 150 quilos Cheguei pesadão Vou botar a foto aqui do antes e do depois Pra eu afastar bem aqui Vou botar bem aqui pra vocês O antes e o depois Olha aí como é que eu tava Olha como é que eu tô E sendo que essa foto agora Que eu tô vendo aqui Tô aí com 17 quilos Quando eu bati essa foto aí Agora eu tô com 22 quilos que eu perdi Né E tô baixando cada vez mais aí E talvez por isso aí que eu Tô com aqueles probleminhas aí De tontura de vez em quando, né Mas quando eu posso dar uma melhoradinha aqui Eu vou procurar um médico Mas porque eu não tô querendo agora Né Faltar aqui Porque eu tô na experiência, né E a gente também tá Com os projetos lá na igreja, né A gente tem um projeto com as crianças lá A gente tá participando, né Pra convidar a gente A gente tá participando Então Bora ver aí Essa outra semana Eu boto uns vídeos melhores pra nós aí Não deu pra me rentir pro parque Esse final de semana Que eu tava arreado Mas é isso aí, galera É... Vão fazendo pergunta aí Que eu vou correndo atrás aí Pra vocês aí Teve um parceiro que perguntou sobre É... Pra carreta aqui Pra quem é carreteiro Isso aqui é bom Olha O primo da minha esposa Ele chegou Não tem nem um mês, cara Tem umas duas semanas que ele tá por aqui Eu acho Ele chegou Mandou o currículo dele Ele já conseguiu Numa empresa grande aqui E ele tava era escolhendo Porque tinha umas três Hora quatro empresas aí Chamando ele aí Aí ele escolheu a melhor que ele achou Aí ele foi Tá lá, batalhando Então esses empregos aí De carreteiro Aqui tem muito Caminhoneiro Tem muito Porque aqui é fácil, né Você ir pro outro estado Rapidinho Vai aqui São Paulo Tá bem aqui Santa Catarina Tá bem aqui Santa Catarina Tá, então É fácil Questão de quem trabalha com Ferramentaria, né Que é ferramenteiro, né Industrial Aqui também tem muita indústria, tá Eu converso aqui com a galera Tem muita indústria Né Então Correr Tem que correr, cara Aqui tem Tem batalha, cara Tem batalha Você chegar aqui Você consegue Entendeu Mas também é assim Nem tô Tu não vai conseguir uma batalha aí Do teu nível Por exemplo, o meu lá Era cargo de gerência Meus últimos empregos Eu tô aqui no Açub Entendeu Aí vai dar tua necessidade Aí que a gente não É tipo você Aqui, ó, cara É mesmo que você ir pra outro país Quando você vai pra outro país Você vai chegar lá Você não vai pegar um emprego Tu é engenheiro Tu não vai pegar um emprego Numa construtura Tu vai pegar emprego de restaurante De supermercado Né Aqui É diferente Porque é o Brasil Mas tá sendo assim Agora Por causa da pandemia Porque as outras áreas Estão fechadas Né Abre meia boca Não tão contratando Porque tô naquela incerteza Se vai dar lockdown de novo Se não vai Mas Por isso que eles não tão contratando Então Mais essas áreas aqui De restaurante Supermercado Né Tudo isso Drogaria Tudo isso daqui Tá funcionando normal Estão contratando Né Sempre tem gente saindo Gente pedindo mais gente O supermercado que eu tô aqui Só na minha área No meu setor Tá precisando de uns três O setor do lado Ele precisa de quatro Ou cinco Quatro é cinco Eu tava conversando com o encarregado Tem uma outra área aqui Que é do estoque Aqui tava precisando também Tava desfocado de seis Caixa De vez em quando tem lá na frente Lá precisa de caixa Então é só questão de Deixa eu me ajeitar aqui Tava deitado É só questão de procurar Né galera Procurar Mas se for pra escolher Agora com essa pandemia Não é momento de escolher Né Então você que tá chegando Trouxe uma reserva boa Beleza Dá pra escolher Dá pra passar um tempinho Mas pra quem não trouxe Que foi o meu caso Eu achei que dava e não deu Não pode escolher Né Então a gente Mas graças a Deus aí O meu salário Da minha esposa juntando A gente tá se virando Deu pra pagar aluguel Tudinho Fazer um ranchinho E agora esse dia Eu vou ver se eu volto Fazer uns aplicativos Né Que eu já tô melhor Assim fisicamente Assim Não tô mais Cansado Tô dolorido Né Quando eu comecei Por isso que eu não tava fazendo E agora eu consegui mudar Meu horário Eu tô de dez horas da manhã Até as dezenove horas Aí dezenove horas Dá pra me sair Fazer um pouco Até perto das onze Que é onde eu vou buscar A esposa lá no trabalho Né Então vamos ver Vamos dar uma melhoradinha Então é isso aí galera Emprego tem Cara Você vier pra cá Emprego tem Tem muita área Tem muita gente que escolhe Tem muita gente que não quer Aí sai Então tá tendo a rotatividade Vai depender muito da pessoa Né Então assim Eu vou conversando com as pessoas Eles dão muita prioridade Pra quem vem de fora Porque Eles falam que o pessoal daqui Não fica muito tempo Né Eu ia quebrar pedra Eu ia quebrar pedra Pelo menos o meu quebrava Entendeu Então depende muito De cada um de vocês Cada um de vocês Se planeje bem Eu tô Eu tô convencendo a mulher Aqui pra gente Falar um pouquinho Aqui Porque ela ainda tá Meia Meia tímida ainda Né Mas tô convencendo ela Aqui pra gente falar Como foi a nossa trajetória De planejamento Quanto que a gente trouxe E tal Tudinho né Mas deixa aí no comentário Se vocês querem um vídeo assim Aí eu digo Quanto que eu trouxe Quanto que nós viemos pra cá Como foi a nossa preparação Né Pra vocês terem uma base Mas minha preparação Não foi de uma reserva alta não Tá Foi uma reserva baixa Mas foi muito confiando Em Deus mesmo Deus falou comigo assim É a hora Vai Eu vim Mas rapaz Eu cheguei aqui Graças a Deus Tá tudo dando certo Graças a Deus Tá bom galera Então fique com Deus Eu só queria mesmo Falar aqui pra vocês Por que que esses dias Não tava passando um vídeo Vê se essa semana Melhora aí um pouquinho Beleza Fique com Deus aí Fui galera Fui galera